Gente, uma floresta como essa merece passarinho e tudo, né? Que lindo! Empório das flores, é demais! E o legal é o seguinte, tudo que é muito bonito, muito barato, porque é direto de quem importa, não tem atravessador. Então é a chance de você levar pra dentro da sua casa uma planta maravilhosa, artificial, que você só percebe que artificial é a hora que você realmente toca, porque ela tem uma cara toda diferente, eles são super caprichosos em montar as plantas. E você vai pagar muito barato, né Gladys? Vai, super barato. Aqui, olha, essas duas árvores já no vaso, prontinha, tem a palmeira leque... Palmeira leque e a rentri, duas de 55. Duas parcelas de 55 reais, qualquer uma das duas, já no vaso. Se de repente você quer um arranjo, flor, né, dá uma vida na casa, olha que lindo esse arranjo, pronto, gente, num vaso super transado, moderno, são orquídeas. Quanto? 39 reais. 39 reais. Agora de repente você fala, ai, um vaso que eu tenho, como é que eu posso fazer? Será que eu tenho que comprar as flores, não tenho jeito? Nada, menina! Sabe aquele vaso que tá aí encalhado na sua casa? Traz pra cá, não é, Gladys? Ah, nós damos um jeito, ele vai ficar maravilhoso. E fica mesmo, porque elas são de um capricho. Agora, olha, tem vasos prontinhos, assim, um mimo, né? É pra você fazer um agrado pra um cantinho da sua casa, pra uma amiga, cada um quanto? 12 reais. 12 reais, tem muita variedade. E, gente, tem mais barato que 12. Você não faz ideia do que essa loja tem de preciosidade, de coisas lindas, de ideias originais. Inclusive, vasos pra varanda, olha que várbaro. Pra copa, cozinha. Quanto cada um? É, 25 reais. 25 reais? Isso. Nota 10, né? O endereço aqui é Avenida Angélica, número? 2076. E o telefone, Gladys? 258711. 258711. Venha conhecer as frutas gigantes, lindas, pro seu restaurante. Venha conhecer os outros arranjos. E não esqueça, traga o seu vaso. Em Fora das Flores, direto de quem importa sem atravessador, pra você. Vamos lá.